Atenção, foi dada a partida para o quinto par do programa, boa largada. Aqui por dentro vai tentando a primeira colocação, Valeviel. Vai levando o cabelo para Balteguen, que avança por fora, tenta a ponta. Balteguen tem cabeça de vantagem para Valeviel, correndo em segundo, vão se aproximando da reta final. Valeviel volta por dentro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Balteguen, Valeviel, e lá por dentro numa excelente passagem, procurando uma passagem, a Leidinho White. Assim cruzaram a seta dos 500 metros finais, e cá por fora Balteguen dominou. Levou cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, dança do sol, avança por fora e tenta a segunda colocação sobre Valeviel. E cá por fora ganhando o terreno do Suíte Cristine, e lá por dentro Balteguen vai se defendendo com um corpo inteiro de vantagem. Cá por fora ganhou o terreno do Suíte Cristine, passou para a segunda, tenta investir por fora. Lá por dentro Balteguen se defende, manterão o corpo inteiro de vantagem, a dança do sol volta, retoma a segunda, cruza a faixa final. Primeiro Balteguen, segundo posto, perdecer a dança do sol. Vamos aguardar o placar.